Bom dia galera, sou o Cenoura, instrutor de salto duplo, Domingão, estou aqui na escola Queda Livre em Boituva. Tem um maluco aqui. E aí brother, beleza? Diz aí que você veio aprontar aqui em Boituva. Primeiro salto, vamos ver o que dá nesse negócio aí. E aí, vem encarar o desafio mesmo? Vamos nessa. A parada é a seguinte, 200km por hora, 40 segundos, adrenalina total. Toca pra cima? Vamos pra cima. Quem que trouxe nessa parada forada aí, nessa barca aí? Quem que veio com você? Eu, mais três medros aí. Cadê? Você? Vai saltar também? E aí? Pronto é pra saltar? E aí, isso aí galera. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquele treinamento X ali, chega aqui no carrinho. Vem cá, deita com a cabeça pra cá. Isso, faz aquele esquema de dobrar bem a perna, postar o pé na bunda e olha pra frente. A posição é essa aí, beleza? Saia do avião, mantenha essa posição. Tranquilo. Bati no seu ombro, traz o braço pra frente. Beleza. E curte o vídeo. Pode sorrir. Apenha dobrada, seu viado, você já abriu a perna. Olha lá o seu avião. Beleza, tá tranquilo, pode levantar. Isso aí galera, tudo certo aí, o avião chegando, bora pra cima. Int決定. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL